Fala galera impressionante, nesse vídeo aqui eu dei uma ajuda com um coleguinha que não era coleguinha, que era um inimigo na verdade Eu caí aqui, que era o último desafio pra fazer aqui perto de cabana solitária, tinha que tocar aqui no piano Então eu fui tocando e aí depois eu fui andando pra lá, vou mostrar pra vocês aqui agora Eu cheguei ali em cabana, peguei o shield que tinha ali, peguei uma tática, achei que não tivesse ninguém ali Aí eu fui entrando nas coisas Houve barulho, tinha alguém andando ali perto, e eu vou matar o cara né Ouvindo passo, ouvindo passo Nada ia achar o cara, ele estava embaixo Aí eu ouvi que ele saiu ali, ali pro jardim, eu vou cair aqui e já vou meter bala né Ó, ele estava ali embaixo, tinha certeza que estava ali Aí eu fui dar uma olhada, a árvore me tampou, aí eu olhei ali, não tinha nada Aí ele caiu e ficou ali atrás, eu vou fazer um barulho pra ver se ele viaja Não sei que ele estava aqui, não, não estava, aí Ó, vai aparecer ali, achei, vai, vou matar Aí eu ouvi que ele começou a dançar Falei, precisa fazer o desafio né Porque eu já tinha caído aí pra fazer o desafio e não tinha conseguido Porque ninguém ajuda, ninguém cai, ninguém pra ajudar E quando cai, já quer matar, tá vendo que quer fazer o desafio e não ajuda Como eu não sabia se ele tinha que ganhar porque era o desafio pra completar Ou se era só fazer a batalha Então eu descei meio retardado, não, ali ó Ia devagar, no outro lugar Deixei ele fazer mais pontos Fui fazendo, fui dançando, falei, vamos ver o que vai acontecer depois Aí ele estava com mais pontos que eu Aí eu demorava um pouquinho pra for a dança Ouvi passos Ganhou Aí eu falei, vou vir pra cá esconder aqui Se ele quiser ter tretagem de treta Senão ele vai embora de boa Ele quis tretar Morreu Aí eu comecei a ouvir passos E aí eu fiquei esperando, consegui me rilar Até o cara chegar Mas que era assim Se vocês puderem ajudar o pessoal que precisa fazer esse desafio Porque não é todo mundo que tem um amigo pra poder jogar e fazer junto Então, você vê o cara lá tá dançando Dança junto com o cara, não vai matar Depois que dançar, vocês tretam e se matam É só isso Não tem por que não fazer isso Eu tava fazendo essa Eu fiz esse desafio com o Cauã Aí eu caí ali e tinha duas duplas Eu e mais outra dupla Os caras em vez de dançar junto, não Querem matar direto Pô, é tonto, gente Se todo mundo tem que fazer o desafio, faz logo o desafio Depois a gente treta Taca boma, taca rojão Aí é que for Mas ajude o amiguinho Que não é amiguinho Que é o inimigozinho Vou mostrar pra vocês aqui a treta Então, aí esse cara aí Ele, ó Eu tava cuidando dele Aí eu comecei a dar umas pompisadas Pompisadas não Umas taticasada dele E eu tô com muito de vida E eu morri Mas o objetivo do vídeo É mostrar pra vocês Pra vocês ajudarem os seus amiguinhos Inimigozinhos Não tenta matar logo de cara Se o cara for treta lá de cara Você já começa a matar ele Se não Ajuda Todo mundo tem que fazer o desafio Então Eu agora vou fazer uma partida E Pera que é bom Vamos pro vídeo Olha quanta gente que fica tarde Eu também fiquei tarde Tem um aqui vivo Ai, ficaram vivos Ou não Vou pegar as coisas aqui Vou pegar pontos Não tô viando Não tem alguém Deixa eu pegar o volume Senão eu não consigo Os caras acordaram Achei chulha O brigando tava aqui Foi pra lá Acredito Parece que tá caindo Barulho estranho Não sei que ele ia descer Ai, gente Detesto fazer isso Não, na verdade Eu detesto Que não fazem isso comigo Ah, coisa boa aqui Mas eu não me importo Deixa eu fazer com os outros Dá raiva Que eu sei que dá raiva De pegar Morrer assim Tá tretando De boa E aí vem alguém lá E te mata Contei isso comigo Agora há pouco Tava lá Tretando com o cara Matei ele Foi uma snipada No meio da boca E eu tava tretando Olha, tava ali em cima Aí veio outro Tive que construir Olha que eu construí E fiz a cabeça pra fora O cara tava lá em cima E me matou Fazer o que, né É a vida Nossa, que susto Caramba Esse negócio Tá muito susto Caramba Não sei nem o que que era Pensei que era um Eu não sei o que eu pensei Só sei que eu assustei Vou pular aqui de boa Esse bagulho me pega Eu achei que eu tinha visto Um shieldinho aqui Olha quanto cogumelo Vou pegar cogumelo Salveão ali Alveão ali Foi embora Ui, sei que chega Bom, agora eu vou subir aqui Eita Eu não sei o que eu faço aqui Não sei o que é Eu jurava que eu ouvi alguém atirando Ele não vai Ficou o cara lá Eu achei que ia tomar dano, depois eu achei que não ia tomar dano e não ficou bem Sai bem na hora Ui Mas vai boa Sai! Que droga É gente em cima e embaixo atirando, tá louco? Vou curar Errei Vou pegar isso aqui, isso aqui, isso, isso, tem sub aqui não, esse que eu peguei errado, vou pegar essa que eu gosto. E quem que tava me atirando, morreu? Tava atirando na hora que eu tava tretando com ele, olha o cara ali voando, vamos lá pegar ele, cachorro atindo lá na rua, vamos escutar tudo isso. Olha a zona, errei, errei o cara parado, errei, ele tava quase parado, eu tô muito parado aqui, caí, matei ele. Agora o sniper, velho. Não, velho. Carvalho aqui. Ah, ovelha aqui. Ué. Eu queria a shield. Ah, não tinha visto antes. Eu gosto aqui. acertei só no avião vou deixar pronto aqui achei shield achei shield o jogo inteiro aqui estou com uma atadura e fecha aqui ele desceu do avião vai a gatadura de volta naquela hora ela está querendo trocar de material eu estava colocando para o outro lado fiz errado estou quase full de madeira estou quebrando coisas vamos vir para cá está tudo carregado aqui tem um vou pegar esse aqui um açúcar vou pegar esse aqui agora está belezinha tem que vir aqui em cima parado errou também errou também ah errei fiz besteira a gente buguei nossa buguei mesmo espere espere mais estou muito afobado Aí sim, ficou ele curando, ou sei lá fazendo o que e morreu. Vou pegar um shield, mano ele não tem shield, é sério isso? Não creio, tem rocket, mas não sei se eu pego a rocket no final do jogo é bom, né? E agora? E agora, dá uma opinião, vocês não podem falar porque eu tenho raio. Agora eu não sei, cara, podia ter um shield pra me ajudar na vida. Vou tirar de sniper. Vou pegar o material aqui, né, que preciso às vezes. Não sei se eu levo a padua, eu pego rocket, não vou ficar sem nada pra curar. Vou pegar rocket, vamos ser vida louca. Cadê o rocket? Cadê o rocket? Cadê o rocket? Me dá louca. Sem nada de cura. Sem nada de cura, sem shield, sem nada, sem nada mesmo. O metal porque o cara demora. Ele é um shield! Nossa! Beleza. Aqui também é shield. Vou pegar aqui. Droga. Calma aqui escondidinho. Eu acho que vou ficar com o meu negócio mesmo ao invés de pegar esse aqui. Com esse rocket aqui mesmo eu vou ficar. Ah, mas o cara voando a gente ficou lá, né? Vem eu, ele, mas no que embaixo tiver alguém. Cadê? Cadê? ele Que joia preta, que joia preta! Ah! Fica parado, Zé! Eita… Ai, grudei junto aqui, sério isso? Gruda! Mano, que nojeira! Bristeu. Vou morrer pra safe! Como eu morro pra safe? Tinha eu e mais eles. O cara não mata ninguém. Ah, eu não acredito. Não dá nem vontade de postar um negócio desse. Prestar mais atenção na safe. Vai morrer, rápido assim. Falando pra vocês, até o próximo vídeo. Tentar ser menos noob. Ele ainda ganhou. Ele tacou o Rocket. Acho que eu consegui gravar. Ganhou. Ai, gente. Mas tá bom, eu vou matar um só. Depois eu vejo quanto o outro matou. Eu já ganhei aquele lá, sempre matando dois. Vitória é vitória. Ai, eu odeio morrer pra safe, cara. Nossa. Vai tirar muito dano no final. Dá até raiva. Agora eu falo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau.